Deus, como você chora! Você é tolhão! Ninguém... Tem um perdido aqui. A maneira dele de conversar é chorando, né? Sinto lá! Sinto lá! Quantos filhotes? Quantos filhotes? E você? Você tá tímido ainda? Você tá tímido? É um menino? É um menininho! Olha a animação! Olha só! Olha o dentinho, né? Olha só! Olha isso! Simbolou? Simbolou! Ei! Ei! Ei, você! Olha, esse aqui tá com vergonha! Brinca com esse aqui! Anime esse cara! É um menino! Opa! Nossa! Atropelou ele! Ui! Nossa! Vem cá! Já! Acho que sim! Tem um carinho aqui, ó! Ih, bonzinho! Muito animadinho! Ih, fera! Ih, fera! Ih, fera! Eles não são os irmãos, né? O que é o bravinho? É uma fera! Eles não são os irmãos, né? Ou são? Não! Mas eles são de pai, não são? São! O que é o cidadinho das matacões da cara, né? É o que é importante para a pessoa ver ali!